Convém que o sonho tenha margens de nuvens rápidas e os pássaros não se expliquem e os velhos andem pelo sol e os amantes chorem beijando-se por algum infanticídio. Convém tudo isso e muito mais e muito mais, e por esse motivo aqui vou como os papéis abertos que caem das janelas dos sobrados tontamente. Depois das ruas e dos trens e dos navios, encontrarei casualmente a sala que afinal buscava, e o meu retrato na parede olhará para os olhos que levo, e encolherei meu corpo nalguma cama dura e fria. Os grilos da infância estarão cantando dentro da erva, e eu pensarei, que bom, nem é preciso respirar.